A falta de segurança na fronteira está fazendo os comerciantes e produtores rurais procurarem as autoridades para tentar resolver a situação. Nos últimos dias, vários assaltos e furtos aconteceram nos municípios de Brasileia e Epitassolândia, deixando a população irritada. A reunião com as autoridades e os produtores rurais e comerciantes dos municípios de Brasileia e Epitassolândia aconteceu na Câmara Municipal de Brasileia, com a presença da comandante do 10º Batalhão, Ana Cássia, dos vereadores e os comerciantes e produtores rurais. De acordo com as vítimas de assalto, enquanto as passagens para Bolívia não tiverem fiscalização 24 horas, esse problema de assaltos e furtos de veículo vai continuar. Dessa forma, eles pedem urgência para o governo do Estado e o governo federal amenizar a situação na fronteira, já que, segundo eles, não aguento mais. Do município de Epitassolândia ao Minhadrade, para o Gazeta Alerta.